O nosso show não para, continua o programa da família cearense E vamos receber mais uma atração do nosso programa Venha pra cá Beto Moreno Vontade querido, maravilha, vontade, o palco é seu Você apareceu na minha vida Trazendo o meu mundo de amor querida Que alguém levou dizendo que me amava E há muito tempo eu não sei onde estava Esse amor um pouco Eu não acreditava mais Esse amor Mas você veio e ganha o que estou Um pouco Fazendo e renascendo Esse amor Que há muito tempo eu não sei onde estava Eu andava triste e mal-humorado E vivia eu lamentando o meu passado Aí você apareceu aqui E despertou felicidade em mim Esse amor um pouco Eu não acreditava mais Nesse amor Aí você veio e ganha o que estou Um pouco Fazendo e renascendo Esse amor Que há muito tempo eu não sei onde estava E agora eu estou apaixonado E quero ter você sempre ao meu lado Sempre andei procurando alguém assim Que me jurasse um dia Que me jurasse um dia Amor sem fim Nesse amor Eu não acreditava mais Nesse amor Ai você veio e ganha o que estou Um pouco Fazendo e renascendo Esse amor Que há muito tempo eu não sei onde estava Nesse amor Esse amor Eu não acreditava mais Nesse amor Ai você veio e ganha o que estou Um pouco Beto Moreno no nosso show Que maravilha, querido Parabéns, rapaz Música boa Você está cantando bacana essa música, viu? Boa interpretação Qual é o seu contato para shows, querido? Telefone para contato para shows Foi nove, ameaçante Pois não Quarenta e cinco, dezessete Maravilha Tem outra música, maestro, só no nosso programa Se hoje você não voltar Eu vou sair a procurar Eu vou sair a procurar Não quero saber o que dá Vou namorar outra pessoa Não sei de tanto te esperar Eu hoje vou sair a procurar Eu vou sair a procurar Eu vou sair a procurar Ninguém vai dar Se você me perder Não vá chorar Amor que nem o meu Ninguém vai dar Se você me perder Não vá chorar Se hoje você não voltar Eu vou sair a procurar Não quero saber o que dá Vou namorar outra pessoa Não sei de tanto te esperar Eu hoje vou me libertar Eu quero ver novo voar Porque a vida não amou A solidão não dá mais não Eu quero amor Outra paixão Que não seja assim Que nem o seu Que não deu valor O amor meu Amor que nem o meu Ninguém vai dar Se você me perder Não vá chorar Amor que nem o meu Ninguém vai dar Se você me perder Não vá chorar Amor que nem o meu Ninguém vai dar Se você me perder Não vá chorar Amor que nem o meu Ninguém vai dar Se você me perder Não vá chorar Apoio cultural HS Baterias